Um nome que surgiu como alternativa numa centro-esquerda ocupada tradicionalmente pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Um candidato que obteve resultados razoáveis nas eleições presidenciais que disputou, sempre acima dos 10%. Um político que apostou alto na disputa de 2022, mas não reuniu apoios. E até chegou a romper com aliados regionais históricos em meio a uma debandada de apoiadores. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Dia em que Ciro Gomes, terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto ao Planalto, leu o Manifesto à Nação mantendo a sua candidatura à presidência da República pelo PDT. O evento em São Paulo foi transmitido ao vivo e anunciado na véspera, num momento em que cresce a campanha do voto útil. Nessa campanha, apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder da disputa, pedem que os eleitores do Ciro Gomes desistam do PDTista para apoiar já no primeiro turno a eleição do candidato do PT. Isso para evitar mais quatro semanas de campanha. Algo que pode dar força para uma eventual concretização das ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. E para eliminar, na raiz, a diversidade do embate democrático, tentam transformá-lo de forma artificial e prematura num embate de duas forças que utilizam falsos argumentos morais para se tornarem hegemônicos. Aqueles que ousam resistir, como é o meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. A pressão internacional a qual o Ciro se refere é uma carta assinada por políticos intelectuais de esquerda latino-americanos pedindo para que ele retire sua candidatura a favor do Lula. Entre os signatários da carta estão o Adolfo Pérez Esquivel, ativista argentino dos direitos humanos que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1980, e o Rafael Correia, ex-presidente do Equador. Para Ciro, Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. É o discurso dos dois extremos, rechaçado pela maioria dos cientistas políticos. Nesse discurso, ele, o Ciro, representa a alternativa para romper com um modelo político e econômico vigente no Brasil. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro. E que este passo atrás é o único meio de levar o país adiante. Esse rito suicida tem um incentivo comodista e covarde de setores da mídia e da inteligência, que em uma mistura de cumplicidade, amnésia e medo, perderam a nitidez dos fatos, das causas, dos efeitos e de suas perigosas consequências. Para Ciro, o debate tem sido reduzido a uma disputa entre bem e mal, sem debate de propostas como aquelas presentes no seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. Um conjunto de propostas reunidas em um livro que é usado por ele e apoiadores como trunfo. O candidato do PDT disse que o Lula contentou os pobres com migalhas quando governou o Brasil entre 2003 e 2010, deixando eles onde eles sempre estiveram, na escravidão da pobreza, nas palavras dele. E que o Bolsonaro, que seria a cria do petismo, se aliou ao centrão vendendo-se à corrupção e ao clientelismo. Por fim, o Ciro usou um termo muito presente no léxico bolsonarista. Fraude eleitoral. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada. O Ciro registrou 7% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada no dia 22 de setembro, frente 47% do Lula e 33% do Bolsonaro. Nas três vezes anteriores que disputou o Palácio do Planalto, o Ciro obteve mais de 10% dos votos nas urnas. Nas duas primeiras vezes, em 1998 e 2002, ele estava afiliado ao PPS. Em 2018, sua terceira tentativa já estava no PDT. E naquela campanha de quatro anos atrás, uma das características do discurso do Ciro era justamente o apelo ao voto útil. Naquela eleição, ele pedia que eleitores do Fernando Haddad, candidato do PT, votassem nele, Ciro, para derrotar o Bolsonaro, apresentando-se ali como o único capaz de superar o candidato da extrema-direita no segundo turno. Assim como no manifesto dessa segunda, o Ciro tem colocado o Lula como equivalente do Bolsonaro ao longo de toda a campanha. Só que nos últimos dias tem aumentado cada vez mais a carga contra o petista. O Ciro chamou o Lula de fascistoide numa entrevista ao podcaster Bruno Ayub, o Monarque, disse ao jornal Correio Brasiliense que os apoiadores do petista são nazistas, que promovem uma campanha de extermínio contra ele. Falou que o PT promove um fascismo de esquerda, em comparação com o fascismo de direita do Bolsonaro, defensor da ditadura, que usa uma retórica golpista para descredibilizar as eleições. E, no meio de tudo isso, o Ciro está atraindo muita crítica, inclusive dos antigos apoiadores, que dizem não reconhecer nele o mesmo candidato de 2018. Em 2002, ao não ir para o segundo turno, o Ciro apoiou o Lula e foi convidado para ser ministro da Integração Nacional do Petista, cargo que ocupou por três anos. Em 2006, filiado ao PSB, ele foi eleito deputado federal pelo Ceará. O Ciro também foi secretário da Saúde do Ceará no governo do irmão dele, Cid Gomes, e presidiu a Transnordestina, empresa subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional. Em 2015, o Ciro se filiou ao PDT. Naquele ano, o país estava mergulhado numa crise política que resultaria no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Ele voltou a ter destaque no debate político nacional, fazendo um contraponto ao antipetismo. Ciro era crítico do Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que comandava a pressão parlamentar contra Dilma. E também era um opositor dos excessos da Operação Lava Jato, que revelou esquemas de corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Em 2018, o Ciro partiu para sua terceira eleição presidencial. Sua proposta para a economia, uma proposta desenvolvimentista e sua oposição ao bolsonarismo fizeram com que parte da esquerda olhasse sua candidatura com simpatia. Ficou em terceiro lugar naquele pleito com 12% dos votos. Mas escancarou suas divergências com o PT ao não declarar apoio à candidatura do Fernando Haddad no segundo turno contra o Bolsonaro. O Ciro dizia que o PT tinha sabotado suas alianças naquela eleição. E, de fato, os petistas atuaram para que ele não fechasse acordo, por exemplo, com o PSB. Na reta final da campanha do segundo turno, o pedetista embarcou para a Europa, para Paris, e voltou só às vésperas da votação. Para a disputa de 2022, o Ciro contratou o marqueteiro João Santana para coordenar a comunicação do PDT. Tido como um craque do marketing político, o Santana tem profundo conhecimento do PT. Ele foi o responsável pelo marketing das campanhas presidenciais do Lula, em 2006, e da Dilma, em 2010 e 2014. Ganhou todas. E nessa campanha do Ciro, em 2022, ele tem apostado num discurso anticorrupção, denunciando desvios tanto nas gestões do Lula quanto nas do Bolsonaro. O Santana, vale dizer, foi condenado pela Operação Lava Jato, em 2017, por lavagem de dinheiro, depois de ter passado um período preso preventivamente. Para atrair o voto jovem, o João Santana também optou por apresentar o Ciro de uma forma mais despojada. O candidato passou a estrelar um programa no YouTube chamado Ciro Reacts, no qual ele aparece sentado numa cadeira gamer comentando o noticiário. No auge dessa empreitada, ele convocou o humorista Gregório do Vivier, para um debate no começo de 2022. Já naquela época, o do Vivier, que disse ter votado no Ciro em 2018, defendia uma aliança em torno do Lula para derrotar o Bolsonaro. O do Vivier não é o único antigo eleitor famoso do Ciro a defender o voto em Lula no pleito desse ano. O cantor Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, passou a fazer o mesmo. O crítico musical Nelson Mota, pouco simpático ao PT, disse que deixaria para votar no candidato do PDT em um próximo pleito, não agora. Caetano Veloso, apoiador do Ciro, passou a encampar uma campanha com a hashtag Tira Gomes para pregar o voto útil no petista. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então... O Ciro minimizou a debandada, dizendo que seus antigos eleitores famosos tinham anunciado voto em Lula porque estavam com a vida ganha e não precisavam se preocupar com os problemas econômicos do país. O antagonismo do Ciro com o PT não trouxe só críticas do eleitorado. Ele também abalou uma antiga aliança no seu reduto eleitoral, Ceará. O Ciro e os seus irmãos, Cid e Ivo Gomes, este prefeito de Sobral, foram aliados do ex-governador e candidato a senador Camilo Santana, do PT. Na eleição de 2022, tinha um acordo para que o PDT lançasse a vice do Camilo Isolda Sela para o governo do Estado, numa candidatura apoiada pelo PT contra o bolsonarista Capitão Wagner. O PDT, por sua vez, apoiaria a candidatura do Camilo ao Senado. Mas o Ciro articulou a candidatura do Roberto Claudio, ex-prefeito de Fortaleza, no lugar da Isolda. E, para o Senado, o PDT não apoiou o PT, que acabou lançando candidato próprio ao governo. A antiga aliança entre os irmãos Gomes e o PT, no Ceará, foi desfeita, sob discordância do Cid e do Ivo Gomes. Para não causar estragos na candidatura presidencial do irmão, os dois submergiram em 2022. O Ciro também enfrenta resistências dentro do seu partido, PDT, que chegou até a lançar uma resolução prometendo punir os filiados que declarassem apoio ao Lula. Mas isso não tem sido capaz de abafar o ruído. Na semana passada, a ex-deputada estadual fluminense Cidinha Campos chamou o candidato de bala perdida e disse que ele está delirante nos seus ataques ao Lula. Uma ala de membros do partido assinou um manifesto a favor da candidatura do petista. Membros da sigla aparecem no palanque do ex-presidente, como o senador Asir Gurgax, candidato à reeleição em Rondônia. E para completar, num comício no domingo agora, dia 25 de setembro, o Lula fez uma provocação ao Ciro. Se dirigindo ao neto do Leonel Brizola, que estava no evento, ele disse que o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, opositor histórico da ditadura e fundador do PDT, estaria apoiando a candidatura petista se estivesse vivo. O Nexo falou com a Monalisa Soares, socióloga da Universidade Federal do Ceará, para entender as causas dessa debandada na candidatura do Ciro Gomes. Ouça aqui. Acho que é um momento muito dúbio para o Ciro, porque à medida que o Ciro radicaliza essas suas críticas à Lula e ao PT, buscando, por um lado, conter, digamos assim, uma certa debandada desse eleitorado progressista, né, nessa direção do voto útil, por outro lado, ele também contribui, digamos assim, para essa própria debandada, na medida em que esses discursos, em sua radicalidade, eles são tão desconexos, ou muitas vezes tão conspiratórios, né, que eles fogem de uma racionalidade, até para esse eleitor do Ciro, que muitas vezes a gente tem visto isso muito, esse movimento, nas últimas semanas, nas redes sociais, especialmente no Twitter. As pessoas falando, né, que gostam do Ciro, que votariam nele, mas que ele se perdeu e que, portanto, em nome da causa maior dessa eleição, que seria o antibolsonarismo, as pessoas vão votar no Lula no dia 2 de outubro, né? Então, a própria estratégia... A gente também procurou o Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, para entender quais podem ser os impactos dessa estratégia da campanha do Ciro para o seu futuro político. Eu diria que existem dois grandes impactos para o futuro do Ciro, politicamente falando. O primeiro impacto é que ele inviabiliza qualquer possibilidade de interlocução com a frente ampla que vem se formando em torno do Lula. A gente viu outro dia uma foto em que o Lula estava lá com praticamente todos os ex-candidatos à presidência da República do campo progressista ou moderado, de Henrique Meirelles à Marina Silva, passando por Cristóvão Buarque, João Goulart Filho e etc. Então, Guilherme Boulos, enfim. Então, existe claramente uma formação de frente ampla em torno do Lula, da qual o Ciro não faz parte e inviabilizou qualquer perspectiva de fazer parte. Esse é o primeiro ponto. O que significa que, mesmo que o PDT vá se juntar ao governo Lula ser eleito, o Ciro vai ter muita dificuldade de participar desse arranjo, o que provavelmente colocará o Ciro em rota de colisão com o próprio partido e, ocasionalmente, até levará ele a sair do partido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Ciro dificulta a sua própria chegada a 2026. Porque, veja, eu não vislumbro nenhuma perspectiva de que o cenário político se mude drasticamente nesses próximos quatro anos em termos do tipo de polarização que se constituiu. Ou seja, a gente continuará tendo uma candidatura de direita ou extrema-direita representada, muito provavelmente, pelo próprio Bolsonaro ou por algum dos filhos. Enfim, esse é um lado da equação. E, do outro lado, a gente vai ter uma candidatura de natural sucessão do Lula. O Nexo está publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. São pesquisadores de várias instituições. Hoje a gente conversa com a Fabíola Brigante Del Porto, doutora em Ciência Política pela Unicamp e pesquisadora do Centro de Estudos de Opinião Pública na mesma instituição. Ela vai falar sobre a pesquisa A Cara da Democracia, que trata da relação da sociedade brasileira com o tema democracia. Fabíola, quais são os principais resultados desse estudo? Os resultados da nova pesquisa A Cara da Democracia trazem questões importantes e paradoxais para a democracia brasileira. Por um lado, a pesquisa aponta que quase 70% dos brasileiros preferem a democracia sempre, quando perguntados qual o melhor dos regimes. Mas, por outro, a pesquisa também revela que é baixa disposição dos cidadãos em se envolverem em protestos ou manifestações em defesa dos direitos democráticos. E isso mesmo entre aqueles que respondem que a democracia é sempre a melhor escolha. Se 7 em cada 10 brasileiros preferem a democracia, apenas 3 em cada 10 se dizem muito dispostos a participar de manifestações por direitos democráticos. Na mesma pesquisa, vemos que a disposição a se manifestar contra a corrupção é mais elevada. O resultado mais intrigante na nova pesquisa A Cara da Democracia, que se identifica, gosta muito do presidente Bolsonaro, é o que proporcionalmente mais se dispõe a defender direitos democráticos. Embora esse em princípio nos surpreenda, podemos pensar que o próprio presidente, quando afronta as instituições, diz fazê-lo em nome da democracia, quando diz, por exemplo, que todos devem jogar dentro das quatro linhas da Constituição. E o que esses resultados revelam sobre as eleições de 2022? Para pensarmos no que esses resultados significam para a eleição deste ano, agora domingo, é importante olharmos para a nossa história pelo menos desde 2013. Por quê? Porque hoje, quando falamos do grupo que gosta muito do presidente Bolsonaro, que é o mais disposto a defender direitos democráticos de acordo com a pesquisa, estamos falando de 15% do eleitorado. São poucos? Ainda são. Mas quando em 2013, no meio das muitas cartazes, das demandas, da profissão de demandas nas ruas, víamos pedidos de intervenção militar, pensávamos também que eram poucos. Em 2018, o grupo que representava esses poucos foi eleito. Nem todos que votaram no agora presidente, votaram por uma intervenção militar ou pelo autoritarismo de Bolsonaro. Mas dentro do cenário de polarização e antipetismo, a questão democrática foi tratada como uma questão de menor importância na decisão eleitoral. Agora, o que a cara da democracia nos alerta é que os que gostam muito do presidente Bolsonaro são os mais dispostos a defender direitos democráticos. O que está em disputa, portanto, agora, é o próprio significado de democracia. Você pode ler o ensaio escrito pela Fabiola Brigante Del Porto acessando o link na descrição do episódio de hoje. E vale acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br. A evolução de equipamentos tem dado impulso à busca de cientistas por vida fora da Terra. Quem explica como essa procura está evoluindo e que impactos ela traz para a vida aqui no nosso planeta é o César Gaglione, que escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. Para além de ufólogos e teóricos da conspiração, a procura por vida inteligente fora da Terra tem mobilizado grandes nomes da ciência. Agora, em setembro, a Universidade de Manchester, no Reino Unido, refinou os parâmetros para a busca de tecnocinais. Tecnocinais são pegadas que estão presentes em planetas e que podem ser captados por telescópios e satélites, como estruturas metálicas, pontos de concentração de certo gases e emissões luminosas. Com a chegada de equipamentos de ponta, como o telescópio James Webb, a comunidade científica acha que talvez seja possível vir a encontrar uma civilização extraterrestre e fazer contato com ela. Uma iniciativa importante nesse campo é o programa Break to Listen, Primeira Escuta em inglês, que teve o físico Stephen Hawking entre seus fundadores e conta com apoio de nomes como Kip Thorne, vencedor do Nobel de Física em 2017. Fazer contato com seres extraterrestres é algo que mudaria profundamente as estruturas sociais e culturais da humanidade, mas que os cientistas acham que poderia ser extremamente benéfico para a nossa espécie, que poderia conhecer novas tecnologias, novos conhecimentos e refletir mais sobre a própria existência. Para ler o texto do César, é só entrar no nexojornal.com.br barra ponto futuro. A gente também deixa o link desse conteúdo na descrição do episódio. Das debandadas e rompimentos na quarta campanha presidencial do Ciro Gomes, passando pela relação entre opinião pública e democracia, até chegar nos trabalhos de cientistas para encontrar a vida fora da terra, durma com essa. Com o roteiro de António Mami, produção de Conrado Corsalete, participações de Fabiola Brigante Del Porto e César Gaglione e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. A pesquisa Datafolha citada nesse episódio foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR041802022. Amanhã tem mais!